Eu atuo com foco em três áreas. A primeira é clima organizacional, criando ações que vão garantir com que o IDESAM ofereça um ambiente saudável, cordial e de respeito para todos os colaboradores. Também na parte de desenvolvimento de equipes, desde a contratação, a efetivação e depois para que o colaborador consiga ter uma trajetória de sucesso, uma trajetória que ele consiga permear por algumas áreas da empresa e na retenção de talentos, desde a abertura de uma vaga, apoio na abertura de uma vaga, ao processo seletivo como um todo e na recepção desse colaborador, oferecendo para ele um ambiente onde ele consiga ter oportunidade de crescimento, onde ele consiga ter desafios e ele alcança os seus objetivos. E no desenvolvimento da liderança, preparando os líderes para receber esses colaboradores, tornando o ambiente um ambiente saudável, onde eles consigam inspirar pessoas a cuidar de pessoas e, assim, tornar o IDESAM um excelente lugar para se trabalhar, onde nós tenhamos colaboradores comprometidos com o nosso propósito. Minha ação gera impacto na Amazônia.